Prospecção por telefone. Como criar um roteiro de ligação vencedor, que vai te permitir falar com estranhos, transformar em oportunidade qualificada e finalmente fechar uma venda em baixíssimo esforço. Hoje eu vou te dar o passo a passo definitivo e o que faz a diferença dentro de um roteiro que funciona e um roteiro que não funciona. Só queria te lembrar que essa é a quarta aula de um treinamento gratuito chamado Prospecção Milionária. Como ir do zero à geração de receita, usando apenas prospecção. Sem depender de indicação, sem depender de produção de conteúdo, sem depender de network. Importante, se você não assistiu as primeiras aulas, não se preocupe, assiste essa aula até o final. Eu vou deixar um link aqui na descrição pra você ver a aula anterior. Outro ponto é o seguinte, pode ser que já tenha sido 100% gravado. A gente criou uma playlist de todas as aulas que você pode ir lá maratonar. Agora, dica importante. Assim como esse curso, eu vou lançar outros. Então se inscreve no canal, marca no sininho pra ser notificado, assim você vai ter certeza que você não perde nenhuma aula gratuita que eu tô lançando aqui dentro. Outro ponto, se você é líder de vendas, se você tem um time, se você tem uma estrutura, pega esse link, manda pros teus vendedores. Eu tenho certeza que vai tornar mais fácil tanto o trabalho dele quanto o teu. Você vai bater meta com muito mais facilidade se o seu time estudar e dominar um bom roteiro de ligação. Vamos pra tela do meu iPad, onde a gente vai entender exatamente quais são os pontos, como é que você tem que ter atenção e como é que a gente cria um roteiro do zero. Pra que você consiga ligar e atrair a atenção do cliente certo. O que é importante durante a ligação? Antes de mais nada, tem um negócio chamado conexão. Não tem jeito, não existe ferramenta mais forte pra estabelecer um relacionamento que a voz humana. Saber usar muito bem a sua voz durante a ligação é o que diferencia entre você ter sucesso na ligação e não ter. Use a seu favor. Lembra, 7% da mensagem que você passa são as palavras. 93% ou de voz, postura, emoção. A intensidade que eu uso uma palavra. Eu posso falar rápido tentando passar uma mensagem mais rápida. Ou posso falar devagar, enfatizando cada palavra que eu falo. Ou então, eu posso falar baixinho, atrair a sua atenção. Muito importante, uma ferramenta eficiente pra essa conexão é a empatia. Quando você estiver falando com uma outra pessoa do outro lado da linha, presta atenção como ela fala, a velocidade com que ela fala, que palavras ela mais usa, como é que é o momento dela, como é que ela tá emocionalmente. Ela tá tranquila, ela tá nervosa, ela tá ansiosa. Quanto mais preocupação você demonstrar pela outra pessoa, mais fácil é criar a conexão. E um segundo hack nesse ponto de ligação é, use muito o nome da outra pessoa. Essa é a palavra mais agradável. Se você usar ela a seu favor, você consegue rapidamente criar uma conexão, confiança e continuar na ligação. Pra que você evite maus entendidos, vá direto ao ponto, seja honesto e sincero. Olha, eu estou te ligando porque eu entendi que empresas como a sua passam por esse, esse e por esse problema. E conta uma coisa, hoje você tá com algum desafio nesse ponto? No caso da Grow, nós ajudamos empresas a aumentar vendas. Quando eu ligo pra alguém prospectando, eu falo, olha, analisando empresas de software, analisando agências, analisando indústrias, eu percebo. Um dos grandes desafios é ter um time de vendas eficiente que prospecta de maneira efetiva. Me conta uma coisa, hoje você tem algum desafio na hora de prospectar? O que eu fiz? Direto ao ponto, fiz uma pergunta e trouxe ele pra reflexão. Durante a tua ligação, é muito importante você trabalhar um conceito chamado personalização. O que é isso, Thiago? Personalização nada mais é do que você adaptar o teu discurso pro contexto do cliente. Então, antes de você pegar no telefone, eu gosto de fazer duas coisas. Eu gosto de disparar uma mensagem, seja por LinkedIn, seja por WhatsApp, seja por e-mail. E eu gosto de pesquisar um pouco sobre a indústria. Eu gosto de separar quais são os cases de sucesso que eu tenho dentro desse segmento. Quais empresas que são concorrentes desse cliente que eu tô prospectando, que eu já ajudei. Como é que eu aumento a minha autoridade e, ao mesmo tempo, crio interesse em quem tá do outro lado da linha e continuar me ouvindo. Entenda, por mais que prospectar por e-mail, por LinkedIn, por WhatsApp, te dê muita produtividade, nada é mais poderoso do que a voz humana. E use ela a seu favor. Agora, onde que muita gente fracassa? Muita gente tenta prospectar sem um bom roteiro. O roteiro é o que te dá a linha mestre de como você vai executar e, por consequência, como é que você vai ter resultado com mais facilidade. Um bom roteiro muda o teu nível de jogo. E aí a gente entra no nosso segundo tópico, como criar um bom roteiro. Olha só, eu vou botar um desafio aqui nessa aula, tá? Se esse vídeo passar de 150 comentários, eu vou liberar o meu roteiro pessoal, que eu usei pra fazer os meus primeiros 100 clientes, tá? Então o que você faz? Comenta agora e aproveita. Compartilha com o máximo de pessoas. Você é líder? Manda pro teu time. Fala, galera, comenta lá nesse vídeo, porque se bater 150, a gente vai ter um roteiro sensacional. Agora eu vou te explicar como é que você constrói um bom roteiro. Antes de mais nada, o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro é qual que é o objetivo da ligação. O objetivo da ligação não é vender e sim conectar a necessidade do cliente com a solução que você tem. Quando a gente tá prospectando, eu nunca prospecto pra oferecer o meu produto. Eu prospecto pra encontrar um problema, achar uma necessidade e agendar uma reunião. O meu objetivo não é apresentar o que eu faço. O meu objetivo é conseguir descer no que o meu cliente tá tentando fazer. E pra isso a gente tem algumas regras muito claras. Primeiro, seja objetivo e direto. Mostra que você quer levar ele pra um próximo passo onde você vai investigar a necessidade. Segundo, lembra que a tua meta é avançar pra uma reunião. Terceiro, não adianta agendar a reunião aleatoriamente. Você precisa qualificar, sabendo se você tá falando com alguém que toma a decisão, que tem um problema e que tem capacidade financeira de pagar pelo teu produto ou pelo teu serviço. Pior do que não agendar a reunião é agendar a reunião com alguém que não vai comprar, que vai apenas fazer o seu time perder tempo ou fazer você perder tempo. Por último, entenda qual que é o nível de necessidade e urgência. E colete informações pra que a próxima reunião seja mais efetiva. Eu gosto sempre de licitar algumas regras práticas. Primeira regra prática, nunca passe de 15 minutos. É tipo visita, saca? Dá pra ficar no máximo 3 dias na casa de uma pessoa antes de começar a incomodar. Ligação fria, nunca pode passar de 15 minutos. Depois disso você é um abusado, sem noção e tá se queimando. 15 minutos é o tempo máximo que você tem. Energia na voz. Não vai ligar tímido, com medo, que a chance de tomar porrada é muito grande. Cara, liga bem, forte, ó, tô ligando pra salvar tua empresa, tô ligando pra fazer a diferença no teu dia. Se coloca numa posição de poder, não vai colocar numa posição tímido, com medo e inseguro, que a chance de tomar porrada sempre é maior. Posicione-se como um especialista. Você domina o assunto e você não tá ligando pra oferecer um produto. Você tá ligando pra entender se existe um problema, para tal você precisa ser consultivo, ter autoridade. Faça perguntas inteligentes. Me conta uma coisa, como acontece hoje na sua empresa tal situação? Outra coisa, me conta, como é que você lida com esse problema? Inclusive, seu concorrente tava sofrendo exatamente do mesmo problema. Seja alguém consultivo, que gera reflexão e faz o seu cliente pensar do outro lado da linha. Construa autoridade, rapport e confiança. Autoridade é, seja percebido como um especialista. Rapport, crie aproximação, crie proximidade pro cliente confiar em você. E por último, passe confiança. Mostra que você domina o assunto e que você sabe exatamente qual é o próximo passo que vai mudar a vida do teu cliente. Crie escassez e urgência. Conseguiu agendar a reunião? Mostra que o próximo passo não tá disponível pra todo mundo. Que ele é escasso e que ele é raro. Assim você vai evitar que o cliente fure a próxima reunião. Primeiro passo do script, introdução e apresentação. Jamais comece uma ligação perguntando, te peguei no bom momento? Ou falando tudo bom? Pode falar agora? Porque você vai tomar um bloqueio. No lugar disso, faça duas coisas. Primeiro, antes de começar a ligação, envie uma mensagem ou um e-mail ou uma mensagem social, um LinkedIn, um WhatsApp. Por quê? Porque você vai fazer referência a essa mensagem. Quando você se conectar com a pessoa, haja com naturalidade. Como se aquela pessoa estivesse esperando a sua ligação. Então vamos supor, eu vou ligar pro Danilo. Danilo, aqui é o Tiago. Eu te mandei um e-mail, você conseguiu analisar? Provavelmente a pessoa vai responder, não, não consegui. Dali pra frente você continua. Aproveitando que nós já estamos falando, deixa eu te explicar. No meu e-mail eu falo um pouco sobre como nós ajudamos empresas como a sua a conseguir superar tal desafio. Me conta uma coisa, hoje esse problema tá te incomodando? Já vai direto pra geração de valor. Você não vai dar espaço pro teu cliente refletir. Será que eu continuo na ligação ou não? Deixa claro o que a tua empresa faz e o objetivo da ligação. Meu nome é Tiago, eu sou da Growth Machine. Nós ajudamos empresas como a sua a aumentar a produtividade do departamento comercial. Eu gostaria de te fazer algumas perguntas pra entender se hoje você tá sofrendo um problema muito comum dentro do teu segmento. Você fez? Tranquilidade, introduziu. Consegui passar desse primeiro bloco? Vou para o segundo bloco. Segundo bloco, se eu conseguir criar essa conexão e perceber que esse cliente tem interesse no que eu faço, eu preciso qualificar ele. Então agora a gente entra na qualificação. O que eu faço durante a qualificação? Me conta uma coisa. Danilo, hoje você toma decisão na tua empresa? Danilo, hoje quantos colaboradores você tem? Danilo, hoje resolver a sua máquina de vendas é uma prioridade? Eu faço poucas perguntas, mas que me permite medir. Se estou falando com um decisor? Se ele tem capacidade financeira pra pagar pelo meu serviço ou pelo meu produto? E se pra ele é uma prioridade resolver esse problema? Antes de agendar a reunião, agora eu vou investigar a necessidade. Eu vou fazer perguntas situacionais pra entender o tamanho da empresa e perguntas de problema. Preparar um pouco melhor o terreno pra próxima reunião. Me conta quantos vendedores você tem? Me conta quantos anos você está no mercado? Me conta quais softwares você utiliza? Me conta. Onde você entende que está tendo um desafio? Ah, legal. Quer dizer que seu time não bate meta? Quanto tempo seu time não bate meta? Quer dizer que seus vendedores não estão motivados? Quantos vendedores não estão motivados? Situação e problema. Situação eu vou medir cenário, problema eu vou entender o que está impedindo ele de chegar no resultado. Quarto e último passo. Próximos passos. Nunca saio de uma reunião sem combinar o próximo passo. Perfeito, Danilo. Eu entendi que o teu problema é esse. Entendi que o seu desafio está aqui. E eu entendi que você está buscando ter uma máquina de vendas previsível e escalável. Inclusive, não sei se você sabe, mas no dia 13, no dia 14 de novembro, eu vou realizar o desafio Demanda Infinita. Nele, eu vou te dar acesso a um treinamento 100% gratuito. Além da reunião que eu estou agendando com o nosso especialista, que vai fazer um diagnóstico da tua operação comercial, eu queria te convidar. Inclusive, estou te convidando agora. Estou deixando aqui no primeiro comentário um link pra você se inscrever no desafio Demanda Infinita, onde eu vou te ensinar a usar ferramentas como esse script de ligação e outras tecnologias que vão te permitir ter mais resultado indo atrás do cliente. Próximos passos, quais são? Beleza, fechei a reunião. Agora eu vou mandar um invite. Olha, o meu especialista consegue fazer uma reunião contigo na próxima quinta-feira, às 2 horas, ou nas sextas, às 13. Qual dos dois horários é melhor pra você? Poucas opções. Crie escassez e crie urgência. Mostra que não é algo que está muito disponível. Beleza, estou te mandando um e-mail agora. Você consegue aceitar? O que é fundamental? Nunca sair da reunião sem o convite estar na agenda do teu potencial cliente, com ele tendo aceitado esse convite. Porque assim a chance de ele estar presente é muito maior. Por último, você vai fazer a passagem de bastão. Se você hoje tem uma pessoa prospectando e outra pessoa vendendo, agora você vai mandar um resumo de tudo que foi falado, principais pontos de atenção, quais são as dores, pra garantir que a próxima reunião vai ser muito eficiente. Muito importante, tá? Se você começou a assistir esse curso por essa aula, eu vou deixar um card onde você vai poder tanto assistir a próxima aula, se ela já foi gravada, quanto voltar na aula anterior. Se você está assistindo esse vídeo no momento que a gente já lançou 100% das aulas, eu vou deixar um link pra playlist. Assim você pode maratonar. Agora o importante, se inscreve no canal, marca no sininho pra você ser notificado, assim você não perde nenhum conteúdo.